Oi meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora esse vídeo vai chegar aí pra vocês Pedi a você que ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha pra fortalecer Deixa o comentário pra Lu responder, vem com a Lu até o final do vídeo, compartilha Nos ajuda aí tá meu povo, então minha gente, hoje a gente tá saindo Vamos almoçar fora mais uma vez e hoje vai ser na casa da minha avó Vou mostrar minha avó pra vocês hoje né minha gente Já tem vídeo aqui do canal que eu gravei lá né, no aniversário dela, mas hoje é mais o aniversário dela né gente Aí a gente tá indo pra lá, a gente vai almoçar lá E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá certo? Então saindo aqui agora, vou pegar a Kekéu ali É bem pertinho minha gente, é logo ali em cima, a gente vai a pé mesmo Daqui dá pra ver a casa, ó Olha lá gente, lá em cima, onde tá aquela destaquinha branca lá É logo ali Aí a gente vai ir Vou pegar a Kekéu aqui pra gente subir O gordinho vem ali atrás Samizinha tá aqui Nessa? O Kekéu vem ali, ó Eita! Minha gente, vocês nem viram o que foi que o Kekéu fez Ele tá doido pra cá aí Olha Bom dia Kekéu Opa! Bom dia aí, bom dia aí pessoal A gente estamos dando uma saídinha agora Kekéu tá chique minha gente, olha Estou na casa da minha mãe Hoje Dá a benção a ela E O aniversário dela hoje né E a gente vai lá agorinha pessoal Um abraço pra vocês aí E fique tudo com Deus Depois a gente conversa mais pessoal Bora Kekéu Toma lá E Lidia tá por aqui minha gente Tá por aqui pessoal Vou lá também Dar um abraço na minha sogra Pois é Como o Lidia tava dizendo e parou de falar Pra prender o cachorro Não foi Lidia? É, pra ele não ir atrás Não é todo mundo que chega a cidade não, né Lidia? Não é todo mundo que chega a cidade não pessoal Que eu digo mesmo maluco Eu acho que Sei não Quem sabe é Deus né Só Deus sabe Pois é minha gente Sei não Mas vamos lá né Pessoal tá tudo lá em cima já Vamos subindo minha gente Aqui é o sítiozinho onde a gente mora Nossa rua né Lidia? Nosso arruado Minha gente A casa dela é logo ali Por trás daqueles pés de manga Vai Rai, Samara, Gordinho e Kekéu Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Amém. Queremos convidar os irmãos que estão presentes para lermos um texto da Palavra de Deus, conforme está escrito no livro do Salmo, o Salmo de número 118, versículos 23 e 24. Diz a Palavra do Senhor, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor nele. Amém? Amém. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Vamos lá, meu irmão. Querido Pai, Deus de amor e bondade, queremos ceder a nossa gratidão, a Deus por essa tarde, que estamos na casa da Tua filha, a nossa irmã sobre o Senhor, que a gente está completando mais uma primavera. Abençoa a Tua filha, Deus, os seus filhos, os netos, todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, mas Senhor que está presente, aleluia, Deus eterno, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 na nossa infância até o nosso, enquanto estava dentro de casa com ela era assim, quando era duas horas da madrugada ou três horas ela tinha o horário certo, ela levantava todos eles muitas vezes, a gente com preguiça chovendo, e criança já sabe como que é, tem preguiça mesmo e ela chegava, balançava, não é a hora do culto, de madrugada, vamos vamos, ela levantava a gente, todo o carlinho era o pregador, as vezes aí botava carlinho, colocava o carlinho pra ler o versículo cantava os três hinos e fazia o culto pela madrugada todos os dias pela madrugada, nunca ela esqueceu de fazer isso, todos os dias então eu acho, ela ensinou bem o caminho a nós e eu creio que a nossa família hoje é prosperada, a mão de Deus sobre nós, é devido a oração da minha mãe no dia que você foi embora o Santo Espírito o Santo Espírito é tristeza Música Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Música 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 Pronto meu povo Pronto meu povo Já estamos descendo para casa Lá da casa do vovó Levando um bolinho ó Um salgado Que não coube não minha gente A gente almoçou A gente almoçou Depois teve um churrasquinho Como vocês viram aí Não aguentei Não aguentei o bolo não viu Tô levando pra comer em casa Pois é isso meu povo Esse foi o nosso videozinho de hoje né Mostrando pra vocês aí Os 93 anos de vovó Da mãe de Do meu pai né Da mãe de Quequel E foi isso minha gente Foi maravilhosa a festa Não foi gordinho Foi muito bom Foi muito bom Então espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau meu povo Tchau gente